Vamos jogar no ar, vamos jogar no ar, vamos jogar no ar! Oi pra você, assinante do canal Nosso Futebol e seguidor da Central do Timão. Está no ar esse boletim informativo sobre o Corinthians, bomba no timão. Memphis Depay, com apoio de KTO Brasil. Memphis Depay, atacante de duas Copas do Mundo e duas Eurocopas pela Holanda, 30 anos, aceitou a proposta do Corinthians. O jogador vem por duas temporadas e o valor gasto pelo timão será de aproximadamente R$ 70 milhões, entre salários, luvas e bonificações. Corinthians aguarda ele neste final de semana para verificar alguns trâmites burocráticos, realizar os exames médicos e, aí sim, a assinatura do contrato deve ser feita e ele será novo jogador do timão. Portanto, o Memphis Depay chegou com o seu staff, fazendo a intermediação por meio de Vinícius Cascone pelo Corinthians e também Pedro Silveira e Fabinho Soldado, Fabinho que é o executivo de futebol do clube. Todos estavam reunidos na manhã desta sexta-feira, no CT, doutor Joaquim Grava do clube, junto com o técnico Ramon Dias e Augusto Melo, na reapresentação do time do povo no seu CT. Agora é aguardar a assinatura do contrato e ele será jogador do timão. Então é isso, Fiel. Me despeço por aqui do canal Nosso Futebol e também da Central do Timão no YouTube com essa informação, essa bomba que apareceu nesta sexta-feira de Memphis Depay deve ser aguardada agora e assinar o contrato de ser jogador do timão. Eu fico por aqui. Siga as redes sociais da Central do Timão e também nosso site www.centraldotimão.com.br. Eu fico por aqui, sou Fabrício Reus e até mais!